Day, eu meio que fiz isso daqui pra você. Eu espero que ajude. Desenho lindo. Dog Day, rei delas, sensacional. O Zap e o Suquinho de Maracujá. Não vou mentir não, ficou uma bosta. Ok, é bonitinho, mas isso não ajuda. Opa, e aí galera, tranquilo, aqui é o Lanzito. E Dog Day só se lasca, será? Mais um vídeo de Miley Creators da zoeira do canal. O Mundo Imaginável de Nanda Fernanda. Ela sempre faz imagina dublagens sensacionais, ficou muita zoeira. Tô bem ansioso pra ver esse vídeo e eu quero assistir, galera. Então bota o som no talo, mas não te esquece. Deixa o like se você puder, beleza? Isso aqui é apenas uma reagem, ok? Você sabe ler? Redublagem. Redublagem. Isso aqui é puro entretenimento, não é aquele tipo de vídeo que você racha o bico de tanto da risada. Se você sair desse vídeo entretido ou feliz de alguma maneira, eu já estarei muito feliz. Caso você queira ver esse episódio dublado corretamente, eu recomendo que vocês assistam o canal do Croquete ou da Croquete, eu não sei. Esse canal que tá aparecendo aí. Croquete ou da Croquete. Excelente, é boa pra caramba. Ah, queria ver, quero ver. Se inscreva no canal do criador, cara. Ele manda bem demais na animação, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal do cara. É isso. O cara é brabo, o cara é brabo. Tá bom, vou deixando bem claro aqui. Não vai ter musiquinha. Eu me recuso a fazer música. Redublando o episódio de My Creators. Bom dia, cara. A música. Oi, bom dia. Bom dia, cabada de vinhados. Estão todos prontos para a nossa próxima aventura? Peraí. Tá faltando alguma coisa, não? Cadê o frango da sadia e o cachorro caramelo? Sei lá, caralho. Cachorro caramelo. Tá atuado no banheiro? Famosa de arreio. Pessoal, o cachorro caramelo deveria estar aqui. Cachorro caramelo é muito bom. Tenho certeza que ele passou a madrugada jogando LOL. Bem, eu acho melhor a gente verificar ele caso... Bom dia, pessoal. Desculpe, eu demorei. Dug Day! Passou a madrugada jogando LOL, nem vagabundo. A boca, caralho. Você nem sabe da... Vagabundo! Da minha... Da minha vida. Oxe, menino, que diabo é isso? Cara, você tá bem? Você parece assim, meio... Fudido. Claro! Eu estou me sentindo ótimo. Agora... Fudido! A nossa vida... Desculpa. Nossa senhora, meu ouvido. Nossa senhora! Tô melhor. Tô melhor. Dug Day, você tá doente? Eu? Doente? Para de ser burra, menina. Eu estou me sentindo ótimo. Hã? Para de falar merda e vamos dar uma volta pela favela. Merda. Tenho certeza que vai ser... Essa favela tá bonita, né? Com matinho. Favela fofa. É super... Divertido. Você tem certeza que está bem? Com certeza. Eu não tô bem, não. De moleza e vamos logo aos seus bunda mole. Seu bunda mole. Caiu. Caiu igual bosta no chão. Mas eu acho que ele tá doente. Nossa, jura? Eu nem tinha certeza. Só acha? Pã! Barulhinho. Ai, minha cabeça. Hum, 103 graus. Você senta aonde? Burba na boca, menina! É, definitivamente... Bobão. Eu estou com febre. Ah, pobrezinho. Que mano é pobre? Ele é o único que tem uma casa. O quê? Todo mundo aqui é pobre. Ai, não. Eu não tinha. Faz todo sentido. A gente tinha que fazer uma caminhada pela favela. Ia ser tão divertido. Para de ser abestado, Dog Day. Podemos fazer essa caminhada depois. Mas... Ela está certa. Já que não temos bosta nenhuma pra fazer, nós ficaremos aqui cuidando de você até você maiorar. Então, hoje, seremos os melhores médicos da favela. Eu já vou logo avisando que eu não tenho dinheiro pra pagar vocês não, hein? É isso aí. Tá duro. Preciso se preocupar com isso. Que bosta. Eu vou passar o dia todinho cuidando dele e no final não vou receber nenhum trocado. A próxima vez eu faço amizade com o velho rico. Ai, valeu, pessoal. Tudo bem. Mas, primeiramente, você precisa... Quem ser o velho rico de Pop Playtime? É, Peppa Pig. Vai buscar um prato de cuscuz pra ele, vai. Peppa Pig. Peraí. Não era mais fácil, eu não dei. Isso foi rápido. Você aqueceu, pelo menos. Mas, é claro. Eu não sou burra que nem você. Aqui, Dog Day. De graça. Eu sou bem quietinho. Obrigada, Peppa Pig. Tenho certeza que deve estar dando esse... Não tem nada aí. É que eu tava cagada de fome e acabei comendo no meio do caminho. Obrigado. Pô, mas que desgra... Ei, para, Catnamp. Vai buscar o cuscuz, por favor. É tudo eu nessa casa. É sério. É tudo eu nessa casa. Fica assim, Dog Day. Estamos aqui para cuidar de você. Para, eu sou tímido. Ok, isso foi bonitinho, mas não ajuda em absolutamente nada. Isso já é problema seu. Minha querida, você tá surda. Eu acabei de dizer que isso não vai... Eu vou fingir que não estou te escutando. Beijinhos, beijinhos. Ok, já deu. Um, Dog Day. Eu meio que fiz isso daqui para você. Eu espero que ajude. Desenho lindo. Dog Day e Rei dela. Sensacional. O Zap e o Suquinho de Maracujá. Não vou mentir, não. Ficou uma bosta. Ok, é bonitinho. Mas isso não ajuda em nada. Ai. Tudo bem, o Cuscuz Cuoba já está pronto. Ai, mas que caro. Nossa senhora. Eu não vou fazer nada. Desculpa, o chão está escorregadinho. Que legal. Quero ir de americana. Não é possível que o Cuscuz Cuoba... Quero ir de americanas. Uma simples tarefa. Ai, deixa que eu faço. Aproveita e traz uma toalha para ele. Ai, que merda. Ok, agora precisamos mantê-lo aqui. Deixa o like, ele ele segue. E deixa ele o mais confortável possível. Eu vou mamar. Conseguiram? Ele está super confortável, doutor. Ele não moverá um músculo. Literalmente. Eu acho que vocês exageraram um pouquinho. Um pouquinho? Você disse para a gente manter ele aquecido. Não sei se vocês sabem, mas ele precisa respirar. Ah, dane-se. Qual é o próximo? Tá, precisamos que ele tire uma boa soneca. Mas não sei como fazer isso com vocês. É só manter uma tigelada que ele dorme. Não sei se vocês estão de sacanagem. Arma da... The Light. Vocês vão cair na tigela agora. Vocês podem fazer isso depois. Vocês são muito burros, cara. Vocês não conseguem fazer uma coisa simples. A briga mais fraca da minha escola. Não era mais novo. Eu consigo fazer tudo isso sozinho e sairia perfeito. Ah, é? Então vai se calar essa sua boca e se vira sozinho, então, inteligente. Eu sou inteligente. Sou ao contrário de vocês. Eu não consigo fazer merda nenhuma. Por que você não consegue fazer merda nenhuma? Eu te acho, véi. Cala a boca. Antes que eu faça com cada um, a mesma coisa que eu fiz com a roupa semana passada. Frases que até o diabo tem medo. Oi, gato do William Afton. É bom. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a roupa. Ah! O que será que ele fez, hein? Vou ver você. Aqui. Nossa, que grosso. O que ele vai fazer? Vocês não pegaram o tordinho dele dessa vez, não é? Prontinho. Oh! Oh! Bom, pelo menos ajudou, não é? Ah, valeu, gato do William Afton. Quebra! Foi você que comprou. É, pelo menos ele dormiu. Não, graças a Deus. Essa boa geladeira? Hã? Oi? O Dog Day precisava da gente. E a única coisa que fizemos foi discutir um com os outros. E, sinceramente, não é esse tipo de amigos que ele precisa agora. É o que começou. Calem a merda da boca! Deus me segure pra eu não avançar em cima dele. Isso não é hora de ficar pensando só na gente. Olha o papo, olha o papo agora, olha o papo. E precisava da nossa ajuda. Nós temos que ajudar ele. Do mesmo jeito que ele nos ajuda. Vamos ver o Chaves do fundo. Não é? É, você tem razão. Desculpa, gente. Errei, fui moleque. Eu... Errei e fugiu com moedas. Obrigado vocês, me desculpe. Não, não, tá tudo bem. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Como é que é? Mas então, o que fazemos agora? Oxi, carai, não é óbvio. A gente deixa ele dormindo. E quando ele acordar, ele irá se dar para com o sorriso dos amigos dele que não estão aqui por inteiro. Olha o frango! Oxi, o que eu fiz? No Express do O Elliot, você... Obrigado pra assistir. Eu sou o Kiken Kiken. Ah, vai tomar no teu... Ai, meu Deus. Que isso? Ataque a um Titan? Galera! Deixa eu ver Ataque a um Titan aqui. Vídeozaço, tá? Vídeozaço. Ele dubla muito bem. Ela dubla muito bem, né? Porque ela faz voz de menino também. Eu sempre confundo. E aqui é a imagem com o Dog Day com a cervejinha. Muito bom. O rei delas. Espero que vocês tenham curtido. Conheço o canal da nossa querida Nanda, tá bom? Valeu muito a pena. O conteúdo dela é incrível. Deixa o likezão e até a próxima, galera. Fui! Uh!